Música Então a gente começa fazendo oração e eu canto, eu toco agora uma canção que foi a mim enviada por alguns médios e mesas em sessões ou estudos mediúnicos, melhor dizendo que chama-se Caminhando à Beira-Mar Música 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 Olha, continuando aqui e quem a gente encontra? Fazendo compras, levando lá para os nossos patrícios portugueses, José Lucas, que foi, que é um palestrante, que vai estar aqui no Campo do Brito Espírita, mas ele está há 15 dias ministrando palestras, deixando aqui as suas experiências, os seus saberes e os seus ensinamentos. Eu já assisti duas palestras do Lucas e posso aqui confirmar de que é de grande valia, de grandes exemplos, né, que a gente tem a seguir a se tomar, né. E até seguindo o que disse nosso querido Luiz Antônio, é a nossa atração internacional. Tudo bem, Lucas? Está tudo bem. Eu queria agradecer a gentileza do convite de todos vós. Nem sempre há alturas que nós fazemos más escolhas, né. Vocês pensaram que tinham feito uma boa escolha e fizeram uma má escolha. Mas tudo acontece, para a próxima será melhor. E, sem dúvida nenhuma, tenho aprendido muito, principalmente com a humildade, a simplicidade, a fraternidade e o carinho do povo brasileiro, com o qual nós portugueses, um pouquinho mais frios por causa da cultura europeia... Ou por causa do frio mesmo, né. Sim, também do frio. Temos muito que aprender. Mas está a ser um intercâmbio muito interessante. Falando com as pessoas, eu acredito, sem falsa modéstia, que quem vai mais enriquecido sou eu. Tenho aprendido muito, conversando com as pessoas do povo, nos centros, conhecendo as várias dimensões, diversidades dos centros espíritas. E é com muito gosto, agradeço a espiritualidade, a oportunidade de estar hoje aqui convosco no Campo do Brito. Mas, Paulo, vocês percebem alguma diferença do que se diz na doutrina espírita lá em Portugal para o que se vivencia aqui no Brasil? A doutrina espírita é a mesma em Portugal e no Brasil. A diferença entre Portugal e no Brasil é de duas maneiras. A primeira é no tamanho. Tudo o que tem de acerto no Portugal tem de acerto no Brasil em tamanho maior. Tudo o que tem de mal em Portugal, no movimento espírita, tem de mal no Brasil em tamanho maior. Mas tem outra coisa que Portugal não tem, que é a vossa postura, porque a maneira de ser do povo brasileiro é diferente, é mais expansiva, mais aberta. Mesmo quando está com grandes dificuldades, com sofrimento, mantém sempre um sorriso. E então, nós vemos o Brasil como uma grande plataforma de libertação da espiritualidade para o mundo, porque é um povo que não tem preconceitos. Tem brancos, tem negros da África e tem os próprios brasileiros, os autóctonos. Os índios, né? Exatamente. Então, é um povo multicultural, multirracial, que está habituado a receber bem toda a gente, independentemente de quem seja. E isso, sem dúvida nenhuma, no meu sentir, é a antecâmara do novo por vir, que será certamente muito mais feliz quando nós formos mais serenos, mais calmos. Não tenho dúvida disso. Olha, nós do programa João Moura, Arte Solidária, TV PNP, agradecemos aqui o Zé Lucas e desejar a ele boa sorte sempre, sucesso. E dizer que você volta para Portugal, mas leva a cópia da chave do Brasil, né? Então, quando quiser retornar, as portas aqui não precisa mais pedir para entrar, porque você já está com a chave dele. Eu acho que vou arranjar uma avaria no avião para não voltar. Mas se eu tiver de voltar mesmo, jamais vou esquecer a vossa veia artística, a música, a música do João Moura, a música de outros músicos, né? Que cantam o Evangelho, que entram pelo coração dentro, não pela palavra, mas pela música. E essa é a música de Deus, que um dia todos cantaremos. Deus lhe paga. Não tenho dúvida. Então vamos ver um pouquinho da palestra do Zé Lucas, aqui no 5º Campo do Brito Espírita. Imperdível. Não sei se vocês veem bem daí, é provável que não. Eu vou tentar fazer o melhor, mas toda a apresentação estava baseada no PowerPoint, na imagem. Não se vendo bem, perde 50%. Então vamos falar sobre o poder do pensamento. Alain Kardec perguntou aos Espíritos se eles podiam conhecer os nossos mais secretos pensamentos, né? Eles responderam que sim, que de tal modo que muitas vezes nós desejaríamos ocultar os pensamentos de nós próprios, né? E ele depois pergunta ainda, se é mais fácil ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que de um Espírito. E ele diz, certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum ter-vos ao vosso lado uma multidão de Espíritos que vos observam. Aqui a coisa começa a piorar, porque se os Espíritos nos lêem o pensamento, nós não os conseguimos enganar. Se não os conseguimos enganar, só nos conseguimos enganar a nós próprios, né? Então vamos ver como resolver isto. Kardec perguntou ainda aos Espíritos, o que é que pensam de nós aqueles Espíritos que nos cercam e observam? E eles responderam, depende, os julgianos riem de vocês e pregam partidas. Os Espíritos sérios têm pena de vocês e tentam ajudar, né? Influem os Espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Esta é a nossa base. A partir daqui, nós já sabemos com a doutrina espírita que não estamos sozinhos no Universo. Aqui, além das pessoas no corpo de carne, não fazemos a ideia de quantos estão fora do corpo de carne. Então, Ernesto Bozzano, um cientista e pesquisador italiano muito conceituado, que estudou a fundo os fenómenos espíritas, a codificação espírita compilada por Allan Kardec, pesquisou cientificamente fenómenos de materialização com Eusápia Palladino, entre outros. Ernesto Bozzano tem um livro muito pequenino, mas com muito conteúdo, que poucos espíritas conhecem. Pensamento e vontade. Leiam que vale a pena. Mais tarde, o casal José Pantz Reine e a Luísa Reine, na década de 60, 70, mais na década de 60, eles inventaram um sistema e provaram cientificamente a existência da telepatia, isto é, da comunicação mentalmente à distância. Eles inventaram as cartas Zena, que são aquelas cartas, e faziam experiências com pessoas. De um lado, eles escolhiam uma carta e a pessoa do outro lado ia dizer qual era. A margem de acerto foi tal, a repetição foi de tal maneira efetuada, que foi provada cientificamente da telepatia. Fizeram-se experiências entre continentes, fizeram-se experiências com um submarino americano debaixo da calota polar no Polo Norte. E, inclusive, é com um dos astronautas de uma das Apolos, que há um período de tempo, da reentrada na atmosfera, cerca de meia hora, que eles não têm nada a fazer, e ele tinha combinado com o casal Reine tentar captar alguma coisa. Eu agora estou a captar aqui o barulho atrás de mim, quer ser algum espírito brincalhão, a carregar aí uns ferros. E, então, é muito interessante que o astronauta, o que captava, em termos das cartas Zena, ia escrevendo. E, quando chegou à Terra, ele verificou que a margem de acerto foi de cerca de 75%. Então, a doutrina espírita explica-nos que somos uma inteligência, uma inteligência que existia já antes do corpo físico. Temos um corpo espiritual, ou perispírito, por comparação com o perisperma, aquela película que envolve, não, não vou para ali, não, que envolve a semente, e temos o corpo, o corpo de carne. Portanto, nós estamos temporariamente num corpo de carne, e, quando largarmos o corpo de carne, como a maior parte de nós já sabe, continuamos com o nosso corpo espiritual, ou perispírito, que se vai transformando, vai se tornando mais etéreo, mais diátono, à medida que nós formos evoluindo espiritualmente. Então, assim sendo, chegamos à conclusão de que, quando pensamos, estamos a emitir ondas mentais e a receber. Ondas mentais que estão no mesmo, aqui está fresquinho, ondas mentais que estão no mesmo comprimento de onda. Todos nós temos aquilo a que comumente se chama aura, não é? A aura é o nosso campo energético, que é fruto dos nossos pensamentos, mais da vibração do nosso perispírito, mais do nosso duplo etérico, etc. Então, por isso, às vezes, há pessoas que dizem, aquela pessoa, eu vi um espírito de luz, viu aquilo que o espírito é na sua vibração. Outros dizem que eu vi um vulto escuro, não é a cor do espírito, é a vibração dele que é muito pesada, muito denso. Muitas vezes acontece que nós estamos num autocarro, é autocarro, um ônibus, estamos num ônibus, ou estamos num café, ou num restaurante, estamos à beira de alguém e não nos sentimos bem, não sabemos porquê. É o nosso campo energético que entra, não se afiniza com aquela pessoa que está ali ao nosso lado. E vice-versa. Por exemplo, os obsessores, quando chegam à minha beira, eles afastam-se logo, porque eu sou tão ruim, tão ruim, que nem eles se dão comigo. Propagator, viagem e turismo, cuidando sempre de você. Empresa segmentada, setor nacional, internacional, grupos, eventos corporativos e receptivo. Loja no aeroporto, sala VIP, mais cinco anos de posse. Vantagem de 100 milhinhos de Propagator. Acesso exclusivo à sala VIP, Propagator no aeroporto de Aracaju. Atendimento 24 horas, check-in antecipado, despacho de bagagem sem enfrentar filas. Serviço despertador e estacionamento gratuito sobre consulta. Então é assim, você, cliente e Propagator, tem o melhor sempre.